Olá, mas está a música brasileira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Cultura e aquela entrevista fatídica que aconteceu na semana passada com a Regina Duarte. A gente sabia que a cultura no país seria terrível com o Bolsonaro, mas tem algumas coisas que a gente tem que falar e não deve se calar mesmo. Me desculpem, mas vou ter que falar novamente de política, mas dessa vez tem a ver com a cultura, tem a ver com a gente aqui. Primeiramente, deixa aquele like maravilhoso se você gostou do vídeo. Se você não gostar do vídeo também, deixa o dislike já, mas faça isso agora, por favor, porque depois esquece e não adianta nada, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, não. Ative o sininho, tem aqui no primeiro link da descrição a nossa rádio, a Radicalha, vai lá, 24 horas de música brasileira. Pois é, cara, vou dizer uma coisa pra vocês, eu sempre estive muito atento ao Ministério da Cultura, em qualquer que seja dos governos, e esse tem sido o mais terrível, não é? Quando saiu lá o Roberto Alvim, aquele nazista maluco, né, que fez aquela patuscada que a gente viu, eu achei que não podia ficar pior, e na verdade nem sei se tá pior porque é tudo tão ruim, né, é tudo tão nível baixo que a gente fica pensando, será que tá pior, será que tá melhor, o que será que tá acontecendo aqui, não é? Mas quando foi nomeado a Regina Duarte, eu achei que, poxa, sei lá, né, tudo bem que todo mundo compactua com esse governo, parece que tá meio esquisito, principalmente da cultura, é muito difícil encontrar alguém da cultura que tem a cabeça pra lidar com o governo, principalmente que endossa pra regime militar, né, acabou de receber lá o Major Curió, que é um cara da ditadura militar, um dos terríveis nomes da ditadura militar, ou seja, é um governo realmente que não tá a favor da cultura. Mas eu imaginava que a Regina Duarte, né, por mais que, por todo o defeito, eu achei que ela podia, sei lá, modificar alguma coisa, fazer alguma coisa, afinal ela é uma pessoa que lidou com cultura, lidou com tanta gente legal por muito tempo. A entrevista da CNN primeiramente entregou uma pessoa despreparada, né, uma pessoa que não sabia exatamente o que tava fazendo ali, que não apresentou absolutamente nada de relevante, absolutamente nada de relevante, e que parece que nem sabia o que tava apresentando. Afinal, ela leu o papel lá e falou que, poxa, quem quiser tá lá no Secult, então vai lá e procure, porque vai tá por lá, ou seja, não falou absolutamente nada. Primeiramente, a pessoa despreparada, e, segundamente, o que eu acho mais terrível é não saber a função do Ministério da Cultura, não saber a função de uma pessoa que representa a cultura no país, e, principalmente, minimizar ditadura militar, mostrando que é muito conivente com esse governo, e mostrando que a diferença entre ela e o Roberto Alvim é absolutamente nenhuma, né, é a mesma pessoa, praticamente, vai ser a mesma coisa. A cultura no país que se cuide. Mas, primeiramente, eu quero falar do total nada que ela comenta aqui nessa entrevista. Toda pergunta que é mais objetiva, ela consegue não responder nada. Primeiro, como foi a reunião que ela teve com o presidente, e ela começou a falar que ele ria muito, ela ria muito também, e não falou absolutamente nada. Quais são as suas medidas? para os artistas agora que estão desamparados, agora sem emprego, porque, como eu já falei aqui no canal, a indústria cultural foi a primeira a parar nessa pandemia, e ela falou, não, porque já tenho aí o dinheiro de 600 reais para autônomo. Mas, Regina Duarte, isso não é medida sua, isso é medida do governo federal independente da cultura. O que você, como secretária da cultura, está fazendo? E o que ela apresenta são coisas pífias, que é os 600 reais do governo federal, quando perguntam para ela com a questão do circo lá, a questão do turma circense, que ela falou realmente que tem uma dificuldade de registro ali, que é uma turma que não tem registro em lugar nenhum, realmente é uma turma itinerante, está aqui e acolá. E aí ela falou que ela ligou para os governadores para ajudar, ligou para os prefeitos para ajudar, para mandar a cesta básica. Essas são medidas que em meia hora a gente tem essas ideias, não tem nada. A gente está vendo a cultura numa situação difícil, o país todo está numa situação difícil, mas estamos falando especificamente da cultura aqui. está numa situação difícil e as medidas são medidas frufru, são medidas bobinhas, não tem nada de concreto, absolutamente nada de concreto. A única coisa que ela trouxe ali dela mesma, que era a isenção de alguns impostos, como luz, água, aluguel, para alguns galpões de teatro, alguns galpões ligados à cultura. Ok, isso está ok, mas é o mínimo, precisa ser feito alguma coisa mais bem pensada, Regina Duarte. Falou que estava trabalhando incensantemente, não sabia quem está sendo nomeado, quem não estava sendo nomeado. Infelizmente, muita gente não está sendo nomeado por uma questão muito mais ideológica do que qualquer outra coisa. Isso é evidente, ela falou que é uma questão burocrática, mas claro que não. Qual foi a questão burocrática que impediu as pessoas de estarem? É partido anterior. Ah, questão burocrática que anteriormente ela estava no PSDB. Não, né, gente? A gente sabe que, se tiver compactuado com alguns partidos, simplesmente não participa e atrapalha, atravanca e não se comunicam, porque ela falou que não sabia que algumas nomeações não tinham dado certo, que ela já tinha que dar outros nomes, ou seja, terrível, é uma bagunça e agora eu vou para um ponto mais chave, para um ponto mais essencial aqui, que é o que pegou mais todo mundo e eu, pelo menos, fiquei preocupadíssimo. Essa coisa do obituário, não é? Será que o Secretaria de Cultura agora é obituário e tem que ficar informando morte das pessoas? Engraçado, porque eu aqui no Musicalia pensei isso esses dias com exatamente essas palavras. Eu estava ali notificando algumas mortes nas nossas redes sociais, aqui no Musicalia, e aí eu estava pensando, caramba, o Musicalia está parecendo obituário, porque a gente está postando uma notificação de morte atrás da outra. Porém, eu me predispus a falar da cultura, eu me sinto representante aí e me sinto no dever de mostrar para o meu público e de notificar, de prestar as minhas homenagens, de prestar as minhas condolências para as pessoas que nos deixaram da cultura, escritores, atores, compositores, cantores, artistas que estão nos deixando ultimamente, que são muitos e principalmente alguns, por conta dessa doença terrível que nos assola. Alguém representante da cultura sabe que tem a obrigação de trazer essas notas e ela falou que, será que eu vou virar um obituário? Não, é o mínimo, é o mínimo de reconhecimento que o Estado precisa dar para essas pessoas, é o mínimo de reconhecimento independentemente de qualquer ideologia, independente de esquerda, direita, dessa bobagem. Você mesmo na entrevista à Regina Duarte falou que é uma bobagem, falou que é besteira direita e esquerda, então por que não notificou essas mortes? Por que que o presidente da república notifica MC Reaça, da qual que eu não faço a menor ideia de quem seja, nunca ouvi uma música do senhor MC Reaça, mas tem ali com decorações do presidente super triste, um talento que perdemos, olha que coisa terrível. E quando a gente vê ali o João Gilberto quando morre ele fala ah, é um cara conhecido aí, quer dizer, o de Blanc não tem uma nota, o Flávio Migliatti, Rubem Fonseca, as pessoas que estão nos deixando, o Moraes Moreira, ninguém, ninguém tem uma nota ali. Recentemente eu fiquei até pensando que como eu tenho uma linha editorial muito fixa e eu falo de música brasileira, recentemente nos deixou só Little Richard, Little Richard, que é um dos caras mais importantes do rock mundial, um cara que influenciou Beatles e o cara que influenciou David Bowie, só isso, você quer o que mais? Uma das lendas vivas do rock nos deixou e eu fiquei pensando eu falando cara, eu vou ficar calado, eu vou ficar mudo porque minha linha editorial é essa, eu já estou repensando essas coisas, já estou repensando algumas questões da cultura por não estar só na minha tutela e eu não falo. Se eu, um mísero youtuber, sabe dessa obrigação que a gente tem de notificar, de prestar homenagem, como é que uma ministra da cultura não sabe que esse é o mínimo, esse é o mínimo, já que você não está fazendo absolutamente nada de prático, nada de projeto para tentar levantar a cultura, para tentar fazer com que a gente viva esse período de uma maneira menos tenebrosa, de uma maneira menos escombrosa, digamos assim, já que você não está fazendo nada, pelo menos faça esse mínimo, esse mínimo que é prestar essas homenagens, é para isso que você está aí também, é assim, é dizer o óbvio, Lulante, é dizer o óbvio para essas pessoas, agora, para uma pessoa realmente que vilipendia, para uma pessoa que desdenha a morte de Aldir Blanc, o cara que fez o Hino da Anistia, o cara que fez o Bêbado Equilibrista, uma música que não tinha papas na língua, que falava nomes contra a ditadura, uma música a favor da liberdade, contra essa repressão, uma pessoa que pega essa morte aí e simplesmente não dá nenhuma notificação e na entrevista fala que é a ditadura, as pessoas morrem, é isso mesmo, está tudo bem, morre pessoa todo dia, tortura, Stalin torturou, Hitler torturou, então está tudo bem, está tudo em casa, e aí depois ainda canta para frente Brasil a música do tricampeonato, que todo mundo sabe o que significa esse canto dela. O que a Regina Duarte fez ali foi infelizmente desdenhar o Bêbado Equilibrista, uma canção de liberdade, uma canção de anistia, e vangloriar para frente Brasil, uma canção ufanista, e uma canção que simplesmente é feita para maquiar a situação que tinha na época. É muito difícil conviver com a cultura atualmente, vai ser muito difícil conviver com a cultura com esse governo, e é uma pena. E se você está achando que esse é um canal de esquerda, qualquer coisa, vou me desescrever, tchau. Pode se desescrever. Eu absolutamente não estou preocupado com esse tipo de público. O público que está aqui no Musical.ia, eu sei exatamente quem são. Se você está aqui é para ouvir falar de cultura, é para ouvir a defesa da cultura. E não é para ouvir, passar pano para um governo que faz tantas coisas ruins para o país. ainda mais para a cultura. E isso é porque eu não estou estendendo a Mantovani, isso é porque eu não estou estendendo a Ventralbe, essas pessoas terríveis que estão assolando. Gente, é um momento muito difícil. É um momento muito difícil. Infelizmente. Infelizmente. A gente vai voltar com mais vídeo de música e vamos torcer para que a gente passe por tudo isso. A classe artística é muito unida. A classe artística é muito unida, mas tem muitas outras classes por aí que também vão sofrer o mesmo tipo de desdém, de um desgoverno e de um pessoal absolutamente ignorante que está lá. obrigado a todos vocês e até a próxima. a classe artística e até a próxima. Obrigado.